Mas Naldo é um scooter de 4 litros, como que você viaja com um scooter pequeno de 150 cilindradas? Você consegue passar caminhões, você fica na frente do caminhão, você fica atrás do caminhão, acabou o combustível, faltou o posto. Eu vou contar tudo isso, mas antes nós precisamos concluir o trajeto como eu cheguei em Arraial do Cabo. Então bora acompanhar ainda mais episódios, vários episódios com muita coisa legal nessa viagem do Naldo com o scooter 2000 km para Arraial do Cabo. E aí beleza, Naldo, trazendo mais esse episódio, é o número 4 dessa série, você precisa continuar acompanhando esses episódios dessa viagem com o scooter para Arraial do Cabo, é isso mesmo. Então nós paramos no vídeo em Caxambu, nós paramos em Caxambu, quase em Caxambu, faltando aí uns 100 km, 80 km, vocês vão acompanhar aqui nesse episódio de hoje. E principalmente a próxima cidade da sequência, curvas da hora, trechos bacanas, registros que vale a pena uma viagem com o seu scooter. Então bora lá para o vídeo de hoje, esse episódio número 4, você acompanha Da Onde Paramos. Vamos completar 500 km hoje e aí a gente para, é isso, essa é a meta, 500 km hoje e aí a gente para, é isso e decide. Na verdade eu tenho tudo traçado aqui, tá, as cidades, a meta é fazer 20 cidades hoje, talvez não vê, e é para o cansaço também. Descansar o scooter também, embora eu dei algumas paradas, tomar água e vai ter muito na frente, vai ter muita coisa, não sei se eu volto embora por aqui, se eu volto embora por outro trajeto ou se eu vou esticar mais 500 km para frente. Fique ligado aqui no canal do Naldo. Vem comigo, falta 80 km para Caxambu meus amigos, Caxambu Minas Gerais, que que é isso? E o combustível Naldo? Fique ligado em todos os vídeos dessa nova série de 2023, dia 26 de fevereiro de 2023. O letinho de 14 aqui, ficou show de bola, show de bola. Uma rotaçãozinha baixa, 70, vamos para o 80 agora. Agora, aqui está tendo umas retinhas, mas o normal é curva nessas rodovias que eu tracei, vamos lá. Aí ó, mais de 70 ali, rotação baixa. E olha atrás, paisagem, cê tá doido, cê tá doido. E olha atrás, paisagem, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido. E olha atrás, paisagem, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido. E olha atrás, paisagem, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido. E olha atrás, paisagem, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido. É isso aí meus amigos, saindo aqui de Caxambu, sentindo agora juiz de fora, na verdade não vou chegar em juiz de fora. E aí eu vou contar tudinho, nos próximos vídeos. Vou mostrar aonde eu estarei, ó o sol já se pôs, são... Seis e quinze da manhã. Aqui tem que andar oitentinha, aqui tem uns caminhões. Vai bem de Caxambu, limite de município. Aqui o carretão passa aí, ó. Esse cara põe cem por hora aqui. E eu vou de boa, já foi. Falei. São poucas as estradinhas aqui que tem um bichão desse rodando, né? Nesse tipo de estrada, tá? Mas aqui em sentido juiz de fora tem. Esqueci de lavar a moto. Muito sujo. Nesses pontos bolha é ruim, porque sujo tem que limpar, né? Senão fica mais ruim a visibilidade, igual o viseiro de capacete. Bom, nós temos 94km aqui para chegar até Bom Jardim de Minas. Depois de lá, tem mais novidades. Continue acompanhando. Isso aí, meus amigos, ó. Que paisagem. Sempre tem uma fazendinha, sempre tem os gados no alto das montanhas. Aqui é terra de Minas. Para lá, Caxambu. Minas Gerais. Para cá, Juiz de Fora. E eu estou indo para cá. Vamos lá. Um paraíso, cara. Nossa, é muito bom. Tem que dar uma parada, tomar uma água, esticar a perna. Até aqui já deu... 71,668. E a viagem continua. E aí, eu vou sair de mais uma cidade aqui. Aiuruoca. Minas Gerais. Estamos aqui, ó. Nossa, paisagens. Mais uma cidade aqui no trajeto. vamos embora sentido juiz e fora trechos da hora lugares da hora registros bacana demais aventura com o scooter, lugares que não deu para encarar como na praia, como em Bom Jardim de Minas lugares que não deu para encarar com o scooter mas vocês vão acompanhar os registros floresta sinistra barro a viagem foi de curtir cada metro de curtir cada quilômetro foi demais é o que eu costumo dizer não programe a sua mente para chegar ao destino e é essa sua viagem porque não é gente você precisa curtir todo o trajeto é lógico que na volta fiz um caminho mais curto afinal, 2000 km de viagem com um scooter vocês vão acompanhar nesses episódios bora lá você tá doido e aqui a guerreira tudo serra, montanhas é isso aí meus amigos continue acompanhando essa grande série do Naldo aqui com aventura com aventuras chegando é isso mesmo nessa série você vai ver também aventura do Naldo passando por barro, passando por cachoeiras para chegar ao meu destino as 43 cidades para chegar ao meu destino continue acompanhando essa grande série do Naldo viagem com scooter e até o próximo episódio e essa aventura aqui parece uma floresta de de videogame que sinistro é isso aí é isso aí é isso aí tchau 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 tchau